Opa, como é que cês tão? Meus pilantrinhas, tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem né? No episódio anterior, o Prota conseguiu achar a Hinai, que tava toda ferradinha, e voltaram finalmente pra casa, trazendo com eles a Linf, para a masmorra maléfica. A Danjo é um campo de batalha, para sobreviver no campo de batalha, a várias virtudes que devem possuir no corpo. Se você realmente é um descendente do Rei Demônio, por favor fica parado por um momento. Uma dessas virtudes é manter um nível de tensão. A Hinai fica com raiva, falando que já mencionou várias vezes, que o silêncio é uma regra básica, no quarto do Lord Shalom. A Linf fala que não, eu sou uma criatura livre da Danjo. Além disso, ela viveu aqui no núcleo antigo, antes de se tornar o Rei Demônio, e ela veio pra cá pra falar com o Lord Shalom. A Hinai fala que já disse pra ela antes, que o Lord Shalom está descansando agora. A Linf fala que é por isso que ela é necessária aqui, até que o Lord Shalom possa dormir confortavelmente. Ela planeja ficar e compartilhar o seu calor ao lado dele. A Hinai é muito conservadora nesse aspecto, e muito inflexível, como se fosse uma boomer. A Hinai fica puta, falando o que? Me chamou de boomer? Tá de sacanagem. Agora tu vai ver só, você vai morrer. E as duas ficam só brigando, mantendo o máximo e o mínimo de intenção. E o Patrick fala que aqui é como se fosse um inferno. E o Prota fala, droga, elas estão fazendo tanto barulho, eu não consigo dormir. O Patrick fala que ele não está fazendo nenhuma posição pra dizer isso. Graças a alguém especial, o lado de fora está uma bagunça também. E o Prota pergunta se tá tão ruim assim. O Patrick fala que ele não leu nenhum dos jornais que eu te dei, não foi? Pelo visto, devido a mobilização forçada das tropas pra fortalecer Liasi, as aldeias da fronteira estão sendo devastadas por monstros. O Lorde de Arsten acabou morrendo. Como resultado, a arte agora está paralisada. Além disso, pesquisou todos os jornais humanos disponíveis das últimas três semanas, mas apenas três artigos relacionados a Arsten. Você sabe o que isso significa? Prota fala que não, pô. Não sei, o Patrick já fica com raiva, falando que você nem pensa antes de falar, maldito. Eu estou pronto para dar minha carta de demissão a qualquer momento. Prota fala, desculpa, desculpa, eu vou prestar mais atenção nas próximas vezes. Então, o que você acha, hein? O Patrick fala que não tem certeza. Pelo que pode imaginar dessa situação, talvez a Arsten esteja isolada de todas as interações com o exterior, já que você foi responsável por causa dos estragos na vila. Você se lembra de quanto o dano causou no local? A completa ausência de qualquer notícia de uma vila que sofreu uma castrastrofe não é um bom sinal. No entanto, o núcleo antigo precisa de Arsten, já que se puderem ficar de olho em Arsten, poderão saber o tamanho do grupo de subjugação e quando eles vão desafiar. Então, tem que se apressar e ir para o local. Se esperar por muito tempo, podem não saber o que está acontecendo. Prota fala certa, então tem uma viagem segura. Não se esforça demais. Por favor, não me chama. Por favor, não me chama. É o que passa na sua mente. O Patrick fala que sim, então vou voltar mais tarde, o mais rápido possível. E o Prota fala, He he, ainda bem. Eu só tive que dizer para ele ir. Agora pode dormir um pouco. Mas o Patrick fala, Oh, meu chefe. Mas você não acha que seria difícil se eu fosse sozinho? Ache que é melhor se pelo menos uma pessoa fosse comigo. E o Prota fala, O que? Como é que pode uma coisa dessa? A Linf fica perguntando se tem algo de errado. A primeira candidata. A Linf é perigosa. Se tivesse comparado com uma magia, ela seria como uma magia de explosivo. Se ela usar qualquer magia que usou na capital, a vila vai desaparecer para sempre. Então, tem a segunda candidata, a Hinai também. Mas isso é um não. Você está bem aqui. Só fique. A Hinai é como uma magia de super explosão. E o Patrick fala, E aí? Quanto tempo vai levar isso? Que tal o chefe me acompanhar nessa missão? O Prota fala, Droga. Eu já estava preso na armadilha dele. Não consigo escapar. Estou sendo arrastado. Diz que, pelo visto, ele é a melhor opção para essa situação, infelizmente. Não posso usar transformação, porque eu quebrei aquele bracelete, entendeu? Patrick fala que é verdade. Se você não tiver um bracelete, não pode vir comigo. E o Prota Feliz não funcionou. Deu certo, não preciso ir. Agora eu posso finalmente dormir. Mas fica com raiva, falando, Droga. Vou certificar que você tem uma pior morte do mundo. Patrick fala certo. Mesmo que você tenha sido incomodado e me amaldiciar, lamento. Eu já estou morto, meu parceiro. Prota fala que ele me enganou. Você disse que eu não poderia ir sim, bracelete. Mas você tinha outro. Patrick fala aqui em outras palavras. Se você tiver, você pode imediatamente. Foi você mesmo que se enganou, abestado. E o Prota fica com raiva no seu maldito. Você me passou a perna. Finalmente, vou chegando. Falando que ele realmente fez um estrago na cidade, hein? Chefe, existe quatro maneiras simples de saber o quão ativa é uma vila humana. Primeiro, é ver o quão lotado está o seu mercado. E não tem ninguém no local. Segundo, é verificar quanta fumaça está sendo produzida na chaminê. Deveriam ter tentado ver isso antes de os humanos jantarem. Mas é tarde demais. E agora o terceiro, é ver quantos mercenários e grupos de subjugação estão no painel de pedidos. Mas como a arte não tem um, vão seguir em frente. A estalagem, a praça, o local de comer e dormir. Quando ele ia falar isso, o Prota já estava na frente. Vamos comer e dormir? É comigo mesmo. Já abre a porta toda feliz. Foi um doceão. Tem algum lugar pra gente dormir. Mas o local está todo abandonado e todo sujo. Patrick fala que isso é o pior do que ele pensava. Essa vila não está funcionando como uma vila normal de jeito nenhum. Vários corpos jogados no chão. Tudo deformado. E uma pessoa falando que todo mundo trabalhou muito, hein? Depois de passarem por Artyn, eles vão para a capital do Império Iliase. O coração do território do nosso inimigo. A humanidade está mais fraca do que nunca diante da calamidade, negro. Isso faz o movimento mais adequado para destruir o Império. Já tem um elite lá. Todo macumbeiro. Na estalagem, o Patrick fala que isso é sério, hein? E pensar que estaria desse jeito. Pelo visto, a arte está completamente isolada. Mas já vem chegando uma pessoa falando, qual foi? Eu sou o dono da parada. Por qual motivo você veio aqui, hein? O Patrick diz que é um cavaleiro do time de subjugação do Cão Negro, de Piratom. Ele suspeita que a gente pode ser um assaltante. Eles precisam de uma refeição simples e um lugar para dormir, para aliviar a fadiga. O dono fala, ah, o cliente, me desculpa, pô. Eu já ia te tacar a facada. Não tem comida para servir no local. Na verdade, não apenas eles. Não há nenhum lugar nessa vila onde você possa encontrar um local para comer também. O Patrick pergunta se isso é por causa da calamidade negra. O dono fala que ele sabia. Então, eu confio que você vai entender. Sente muito, mas nem mesmo tem um quarto pronto. Pede até compreensão por isso. O Patrick fala que nessa situação atual, o preço da água é mais caro do que o custo da hospedagem. Fala, toma por isso aqui, meu nobre. E o dono perguntando, o que é isso de repente? Pergunta se acha que os quartos ainda não vão estar prontos depois. Mas o dono fala que não, por aqui. Eles vão estar prontos agora mesmo. Dinheiro faz tudo. Mas fala, peraí, e essa pessoa contigo? O Patrick fala que essa pessoa é o seu escravo. Mesmo que ele seja meu escravo, ele me ajuda muito. E é por isso que está tratando esse escravo tão bem desse jeito. Então, esse escravo pode ficar no mesmo quarto que eu, entendeu? O Proto olhando o quarto fala, caramba, é melhor do que eu esperava. Já se jogar na cama falando que é sua. Isso é muito melhor do lugar onde ele estava antes. O Patrick fala que é um quarto bom. O Proto fala que agora que pensa nisso, escravo foi a única coisa que você conseguiu pensar, maldito. O Patrick fala que sim, chefe. As roupas que você está usando agora são mais confortáveis. Se você continuar usando essas roupas horríveis, será tratado como mentingo. É melhor ser tratado como um escravo logo. Se você agir como um mentingo, não sabe como alguém vai arrumar uma briga. Mas um escravo é propriedade do seu mestre. Então os outros não podem mexer com eles facilmente. Como você nem se dá o trabalho de mudar de roupa, foi uma boa decisão. E chefe, você não vai se mover nem o mínimo possível, maldito. O Proto fala que é claro, na minha próxima vida, eu definitivamente vou renascer como uma pedra. O Patrick fala que não tem interesse em ouvir nada que eu falo, hein. O que você está dizendo é até razoável. Então eu vou sair por um segundo. Descansa aí de boa. O Proto fala que não recomenda se esforçar tanto no primeiro dia. O Patrick fala que ele não precisa se preocupar tanto não. Eu não sou preguiçoso. Afinal, à noite há lugares onde podem andar tanto quanto quiserem, não é nismo. A razão que é a calamidade negra que caiu sobre a Artyn. A família imperial desferiu sua ira pelo ataque das calamidades. E deve ter precisado de alguém para assumir a responsabilidade por suas falhas sucessivas na subjugação do núcleo antigo. Que forma artística que ele destruiu o meio da cidade, hein. No entanto, antes que o império pudesse ajudar o Sr. Artyn, acabou morrendo. Então, quem é o Lorde no momento? Tem que ficar bastante curioso. É óbvio que a família imperial perdeu a chance dirigida a sua ira à família. Dado a isso, os descendentes do Conde Etark realmente mudaram o título. Então, vão dar uma olhada no novo Lorde da cidade. Ele já está em cima do castelinho. Fala que a segurança está mais esforçada do que ele esperava. Poderia matá-los, mas isso só vai causar mais confusão quando o sol nascer. Com certeza, é mais sábio não se apressar primeiro. Ele tinha um lugar específico em mente quando veio no local. Pelo visto, os humanos não podem sentir, mas ele pode pensar que um forte cheiro de cadáveres estaria vindo aqui debaixo. Vão dar uma olhada nesse caminho primeiro. Enquanto isso, no quartinho, Prota fala que dormir é bom. Que coisa gostosa. Tava só de boa, mas nunca deixou ele dormir confortavelmente. Já começa a receber um monte de batida na porta. Prota fala que não, o mestre já saiu. O dono fala que entendeu, você poderia vir lá embaixo. Serviu um pouco antes do normal, mas preparou uma comida pra ele. Dizem que deixar seu cliente passando fome é algo que um dono nunca deveria fazer. E como o senhor pagou um preço bem alto, eu deveria pelo menos te dar uma comida, não é? Então, vamos dar uma olhada. Senhor Shaldo, eu espero que você não fique desapontado com o DC. Tinha tão pouca comida que eu não pude preparar muito. Como o nome sugere, a calamidade literalmente está destruindo tudo. A maioria dos residentes que viram a calamidade com seus próprios olhos imediatamente perderam a razão. Depois do início desse incidente, o Lorde de Arte acabou se matando. E depois disso, como você pode ver, todo o tráfego para a arte foi cortado. Além das muralhas do castelo, os corpos do que morreram estão enfileirados nas ruas. Não sabe o que ele veio fazer em um local como esse, mas seria melhor sair o mais rápido possível. Pois ele vai fazer o mesmo também. Você deve saber muito bem o motivo disso. O que acontece com uma pessoa quando ela acaba encurralada também. E aqui já tem uma ladroa subindo pela janela como um gato. No quarto em que ele estava, já começa a dar como uma ninja falando que conseguiu. Eles são de fora, com certeza vendo como eles escolheram ficar aqui. Mesmo em uma vila nesse estado. Além disso, esse lugar é o quarto mais caro da pousada. Com certeza, são pessoas com muita grana. Tem que pegar tudo que pode e vender para ter um dinheirinho. Essas roupas são panos velhos que nojento. Os clientes eram ricos, mas estão fedendo demais. Se ela guardar isso, pode usar em algum lugar para fazer de pacote. Mas fala por que não tem nada no baú desses caras. Será que eles levaram tudo embora? Mas numa gaveta vai achando um grande osso. Fala que eles não levaram tudo com eles, hein. Mas fica surpresa. Caramba, nunca vi isso na minha vida. E o Patrick já chega, falando que voltou. Deu uma espiadinha rápida no castelo do Lorde. E o que ele ficou fazendo? Prota fala que exatamente o que você está vendo. Eu estou fazendo isso desde o começo. Patrick fala que estava planejando dar uma olhada no novo Lorde. Mas a segurança estava mais apertada do que ele esperava. Então voltou de mão vazia. E pergunta se ele descobriu alguma coisa. Prota fala que ele está esperando alguma coisa de mim. Está de sacanagem. Pelo visto, a Artyn foi isolada do mundo exterior. Além disso, até o dono da pousada não sabia muita coisa. E o Patrick fala, o que? Não acredito nisso. Estou chocado que você fez algo útil de uma vez, hein. Então é assim. A Artyn foi isolada do mundo, hein. Então amanhã vamos descobrir mais sobre isso, chefe. E o Prota fala, vai sozinho, maldito. O Patrick fala que isso é estranho. Ele deixou a janela fechada o máximo possível. Quando saiu, apenas uma estava aberta. Mas agora as duas estão. Será que a gente foi roubado? O Prota fala, sério? Não acredito. Eu nem toquei nas janelas. O Patrick fala, é impossível. Pelo amor de Deus, hein. Não é como se o vento pudesse abrir aquela coisa. Não acredito nisso. Assim que vai abrindo todas as gavetas, vê que não tem as coisas lá. O Prota fala, meu Deus, meu casaco sumiu. A Reina fez isso pra mim. O Patrick fala, droga. As minhas costelas também sumiram. Eu coloquei na gaveta. O Prota fala, o quê? O que foi roubado de tu, meu parceiro? O Patrick fala, foi roubado. As minhas costelas, caramba. E a ladrãozinha continua correndo pelo meio do beco. Falando que isso deve ser o suficiente, não é? Mas já chega uma pessoa falando, Rosalina, onde você esteve? Saindo tão tarde da noite, hein? Disse pra não andar por aí quando fica escuro, não? Disse a Rosalina falar que sim. Dessa vez, foi pelo bem de todos. O Cleitinho fala que gastar sua energia à toa e ficar com ainda mais fome é realmente pelo bem de todo mundo. Mas já chega o outro falando, e aí, meus parceiros? Calma, não sejam rígidos. Ladrões não devem ter medo do escuro. Isso não é algo pra ficar bravo. No entanto, andar por aí sem avisar é claramente um erro. A situação já está agitada o bastante. Pense antes de agir sobre o mal que você causará aos outros se fizer o que bem entender. Esse lugar é diferente da casa antiga que te acolheu tão cariosamente, garota. A Rosalina fala que sabe, eu vou tomar cuidado a partir de agora. Mas ela manda eu dar uma olhada no que ela acabou roubando. Achou que tinha que contribuir com os outros também. E o chefe fala, peraí, onde tu pegou isso? Ela fala que na pousada principal. Pegou no quarto caro. Estava limpo e guardado lá no fundo da gaveta. Então deve ser um objeto bastante caro. O chefe fala, pelo amor de Deus. Rosalina, isso aí é a costela de um humano. A Rosalina fala, o que humano? Não sabia que era uma coisa dessa. Não sabe de onde veio isso. O chefe fala que isso não foi roubado de um túnel. De onde será que veio? Esse osso é usado para o passatempo ou para o fim mágico. Este mundo está cheio de lixo podre que amputa os membros de escravos para fazer ornamentos. Dá para ter certeza que isso pode ser osso humano. Ou pode ser o osso de alguém que já foi humano. Se por acaso pertencer alguém que estuda necromancia ou magia negra, Então é ainda mais perigoso. É definitivamente suspeito. Sem falar nas roupas. Só de olhar parece roupas de um mendigo. Mas está bem surrado. Mas tocando nela o tecido de qualidade de primeira. Rosalina, você pirralha. Você estava tão fora de si que nem checou os bolsos. Quando olha, vai vindo um monte de moeda dourada. Ele fica puto com seus tolos. Não é hora de ficar feliz não, hein? Vocês estão ferrados. Dessa vez, vocês foram no lugar errado, meus parceiros. Clientes se hospedando em uma pousada de luxo em uma vila desabandonada. Ele deveria ter percebido mais cedo. A costela de humanos. Roupas feitas com tecido de luxo. E uma grande quantidade de moedas de ouro. Eles acabaram de mexer com algo que nunca deveriam ter mexido. O Patrick já aparece falando. Olá, senhor ladrões. Viemos recuperar nossas coisas, entenderam? E preciso dizer que eu realmente estava ansioso para ver todos vocês. Primeira ordem de negócios. Todas nossas coisas parecem estar seguras. Pronto fala que sobreviveu. O Patrick fala que essas roupas são presentes de Rinnai, hein? Isso é um alívio. Se a Rinnai ficar irritada mais uma vez. Não tenho certeza do que iria acontecer com essas pessoas. Em todo caso, esse é o fim do caminho. O chefe fala pra todo mundo ficar onde estão agora mesmo. Como você encontrou a gente aqui, hein, seu maldito? O Patrick fala que se pergunta. Pra mim, esses itens parecem que anseio por seu dono, sabe? Pronto fala que tá cansado. Manda ele fazer logo isso rápido que ele quer voltar pra casa e dar uma soneca. O Patrick fala que o chefe do beco escuro. Você escolheu as pessoas erradas pra roubar. Ainda não é tarde demais pra educadamente devolver nossas coisas, entendeu? O chefe pergunta que garantia ele tem que eles vão embora depois de devolverem tudo. O Patrick fala que é verdade, não é? O chefe fala que é estranho. Mesmo que eles tenham seguido as pegadas da Rosalina, eles não encontraram muito de mais rápido, mesmo no escuro. Seria absolutamente impossível. A menos que esses dois sejam um monstro. Com certeza, é magia negra. Fala, vocês são monstros que vivem no escuro, não é? O Patrick fala que sim. Supõe que a caverna seja bastante escura. O chefe fala que é exatamente o que ele pensava. Eles são usuários de magia negra. Esse osso da costela deve ser importante pra ele. O Patrick fala que sim, já que é do seu corpo. E o chefe nervoso, então, Então, você está dizendo que é importante pra você. Não é apenas uma parte do seu corpo. E o cara já vai jogando o ossinho pra cima, como se fosse um cachorro. Então, todo mundo começa a evacuar todos daqui agora mesmo. E o Patrick já sai correndo pra pegar sua costela antes dela cair no chão. Ele consegue pegar no último segundo. Mas atrás de uma parede, já tinha um Jorgin. Que já tenta meter a porrada na sua cabeça. E já fica com medo, falando que ele não levou dano algum. E o Proto aqui, cansado. Falando, nossa. Aquilo foi uma pedra voando. A situação realmente está feia, hein? Atrás dele veio o Jorgin. Enfiando a sua faca, mas ela acabou quebrando. O Proto já pega ele pelo pescoço. Falando, seu maldito. Você até tem umas armas adequadas, hein? O que devo fazer com esse aqui? Fiquem parados aí. O Patrick fala qual foi? Que tal a gente deixar todo mundo dormindo? Ou você quer deixar todos vivos? O Proto fala que não está dizendo pra deixar vivo. Tudo que resta é que devem ser detalhistas no caminho. Estar com tanto sono. Que não sabe se vai conseguir controlar sua força. O Patrick já pega o Cleitinho. Já ataca ele no chão. Perguntando pra onde ele vai fugir. Se ele se esforçar, tem certeza que tudo vai dar certo. Dentro da caverna. A Renai fala que já se passaram meio dia desde que o Lorde saiu. A Linv fala que não entende. Só se passou meio dia e pouco tempo. A Renai fala que está tudo indo bem pra ele. Estava apenas pensando se realmente está tudo bem pra nós. Curtimos esse descanso. Enquanto o Senhor Shalo pode estar passando fome. A Linv fala calma aí. Você se preocupa demais. Não tem nenhuma chance de um ser tão grandioso pular a sua refeição. Quantas vezes ela fica dizendo isso? A Renai fala que ela está certa pelo visto. Ela está muito preocupada além do necessário. Simplesmente não tem chance de que o Lorde Shalo e o Patrick estejam sofrendo num vilarejo pequeno. A Linv fala que sim. É claro que não. E o Patrick é que fala. Nossa. Não tem sofrimento tão grande quanto esse. Não é se os malditos conseguiu sua roupa de volta. O Patrick fala que ele foi bastante impressionante por um humano. Você até conseguiu me surpreender por um momento. É melhor lidarmos com isso rápido em vez de perder tempo. Então chefe. O que a gente faz? Mas o Prota já estava deitado tentando tirar uma soneca. Falou. Vamos descansar um pouco Patrick. Aqui é aconchegante mais do que você pensa. Mas já chega. A Rosarina falando que sente muito. Foi ela que roubou. Os outros não tem nada a ver com isso. Então por favor. Em vez dos outros. Faça isso comigo. O Clayton fala. Calma aí garoto. Se levanta. Você acha que ele vai perdoar a gente porque você vai fazer isso? Esses malditos não tem intenção de fazer nada. E o Prota falando. Olha. O gato saiu do saco. Foi. Mas o que você vai fazer Patrick? Resolva isso agora mesmo. A Rosarina já começa a ficar toda cagadinha. E o Clayton puxa a faca. Falando que se ele se aproximar mais. Vai matar os dois. Ele está falando sério. E a Rosarina já vai puxando o seu trevo invertido de papagaio. E o Patrick já chega a ter. Falando. Qual foi garoto? Me diga. Onde você pegou isso? Um rosário em forma de fênix. Que se assemelha a uma cruz invertida. Além disso. A mana que flui dessa merda. É mana de vigilância. A magia de vigilância de alguém. Que nem um campeão. Mas está entre os pobres. Fala chefe. Os residentes de Arten estão sendo observados por alguém. Depois que a garota ora enquanto segura isso. O rosário libera a mana de vigilância. Isso significa que o rosário só ativa em certas condições. Se descobrirem essas condições. Talvez possam descobrir o que o dono do rosário está planejando. Protafala a Arten. Nem é uma vila de magia. Da última vez foram as pedras de mana. E agora um item impregnado com magia. O Patrick fala que por enquanto. Vamos mudar nossa abordagem para trabalhar com os humanos. Então por favor coopere com isso. Protafala certo. Nós vamos ter o que? Como você vai lidar com essa situação? O Patrick fala que é fácil. Eu pensei em uma solução incrível chefe. Pode deixar comigo. Pede até desculpa pelo que aconteceu. Mas foi porque vocês roubaram nossas coisas. Recebemos um decreto real. Para não deixar nenhuma pista daqueles que tiveram conflitos. Um decreto do rei. Para ser honesto. Eles são de uma organização secreta. Que recebe a ordem direta do império. Os cavaleiros das sombras. Fogue roando. E o Cleitinho falou. Que cavaleiro das sombras? O Patrick fala que sim. Nós temos intenção nenhuma de causar donos a vocês no momento. Então podem ficar tranquilos. Para salvar Asten. A gente veio aqui. A razão pela qual está indo contra o decreto real. Para manter vocês vivos. É porque ele precisa de informações. Precisa entender a situação. E analisá-la rapidamente. Para que ele possa enviar. Os suprimentos e a mão de obra necessária para a cidade. Então. Vocês não trabalhariam juntos para restaurar a paz? Precisa da ajuda deles. E o pessoal fala. Caramba. Será que é verdade? Ele disse que veio salvar a cidade. Vamos ajudar o nobre cavaleiro. Finalmente vão estar com vidas depois disso. O Patrick fala que acredita. Que a persuasão está feita. Os humanos foram fáceis de lidar com sempre. Essa classe baixa. Realmente é ótima em aceitar o que faz dado para eles. E o Proto pergunta. Se já pode voltar. Mas o Patrick fala que não. Estão apenas começando. Está começando a haver mais e mais pontos estranhos na cidade. O Proto fica puto. Falando droga. Agradeço o seu esforço. Mas parece que as coisas ficaram mais problemáticas. Não foi isso que deixou isso a mais irritante ainda? Então. É isso que querem dizer. Quando dizem para ficar de olho nos seus inimigos. Ao seu redor. O Patrick fala que foi maldito. Mas de qualquer forma. Por favor levante-se. Não fique deitado na estrada. Já que a situação chegou a esse ponto. Você também terá que começar a trabalhar meu parceiro. O que? Você está empolgado hoje. Não pode fazer sozinho. O Patrick fala que está dizendo sério. Vai ficar de olho no capitão. Que é o mais suspeito. Então você deve ficar de olho com as pessoas. E tentar se aproximar delas. E o Proto nervoso falando. O que? Você está me dizendo para me aproximar dos humanos. O Patrick diz que não tem escolha. Entre o cavaleiro de armadura completa. E o chefe que se assemelha a um mendigo. Quem você acha que terá mais facilidade. De se aproximar as pessoas. Estava apenas fazendo uma suposição educada. Garanta que se aproxime deles. Antes dele voltar. E tente se misturar com eles. Seguindo o que fazem. E o Proto é um droga. Com esses humanos. Primeiro eles devem passar a maior parte do tempo dormindo. A maioria dos que estão acordados. Estão em estado de confusão. Mesmo trabalhando provavelmente fazem isso pela metade. Não consegue vê-los tendo qualquer motivação. Isso realmente. Ele só tem que agir. Como sempre agiu esse tempo todo. O Patrick já fica com rá. Falando que a religião feita pelos rosários. Precisa ser investigada. Não se esquece. Em outras palavras. Está pedindo que extraja todas as informações dessa gente. Quanto mais rápido terminarem. Mais rápido vão para casa. E podem descansar. Entendeu? Então faz rápido o teu serviço. Mas não vai ser fácil se aproximar dos humanos também. E o segurante feliz falando que eles fazem parte de um cavaleiro secreto. Isso é legal. Se você é um cavaleiro real. Deve ter vindo de Riazi certo. Nossa. É muito bom ver um cavaleiro. E o Proto está aqui só escutando tudo. Tudo que ele queria estar fazendo é dar uma dormida. Fala maldição. Que dificuldade em se aproximar deles. Mal consegue respirar perto desses caras. Se ele tivesse uma escolha. Teria apenas devorado todo mundo. Tenho certeza de ser amigável com essas pessoas. Pergunta no que eles estão tão curiosos. A criancinha fala que ele já deve ter visto o senhor e a senhora Yohin pessoalmente. Certo? O Proto fala que não. Eu nem sei quem é essa garota Yohin. Mas esses dois nomes são até familiares. Não é? A Rosalina já chega. Falando assim. O cavaleiro. Suas coisas. Eu sinto muito por tê-las roubado. O Proto fala. Calma. Tá tudo bem. Já que peguei de volta. Tá de boa. O Cleitinho fala que o seu nome é Tote. Vai estar assumindo o comando aqui. Enquanto o capitão está afastado. O capitão ordenou cumprir suas solicitações o máximo possível. Você disse que veio aqui para salvar este incerto. Se você quiser saber a situação atual da vila. Será mais rápido ver com seus próprios olhos do que ficar ouvindo. Se estiver tudo bem com você. Vou guiá-lo imediatamente. E o Proto fala. Caramba. Por que ele está fazendo isso logo agora? Mas se eu ficar aqui. Vou ser bombardeado com pergunta desse pessoal. Essa é uma boa resposta. Vamos fazer isso imediatamente. O Tote fala que vai levar ele para a residencial. Ele vai saber onde está todo mundo. Depois que abrirem a porta. Assim que abre. A porta fica aberta. Ele diz que são as pessoas que morreram de fome. Neste lugar você nem mesmo consegue roubar a comida do vizinho. Porque não tem nada. Mesmo que estão vivos. Não sabe quando vão morrer de fome. Há algo que ele tem curiosidade desde o começo. Normalmente quando uma vila experimenta fome. A ira seria direcionada ao Lorde do território. E os cidadãos revoltados se levantariam. Pegando suas forquilhas e tochas em revolta. A calamidade também está próxima ao nível de uma fome. Mas por que as pessoas de Rastin estão morrendo de fome? Sem nenhuma resistência. O Tote fala que já passou um mês. Desde que a calamidade atingiu Rastin. Por que a vila está tão silenciosa? Ou por que as pessoas não estão se levantando em revolta? Você não está curioso? Nobre cavaleiro. Enquanto isso, as duas continuam tomando chazinha de boa. E a Linf fala que realmente queria ir pra Rastin com o Lorde Shalom. Faz sentir vazio ficar aqui. Tem que ficar pra trás na mazmorra. A Renai fala que ela não deveria pensar assim. O Lorde Shalom nos confiou a mazmorra. O que poderia ser mais importante do que proteger a Danjo. Isso é a prova que recebemos a confiança dele por completo. Mesmo que ele esteja definitivamente confiando em mim. E não em você. A Linfa fala que então é assim. Como eu só vi que estava na minha frente. Eu nem percebi. A Renai fala que ela é um ladrão de gatos. Você precisa estar sempre alerta. Você nunca sabe quando os humanos podem invadir o local. A Linfa fala que ela nem precisa se preocupar com isso. Toda vez que ela tem chance, ela está de olho. Fez a ronda 10 minutos. Mas agora que você está mencionando. Deveria olhar novamente. Ela está usando só uma magia de olho observador. A Renai fala caramba. Então eu vou começar a minha limpeza agora. Mas a Linfa fala que alguém já invadiu. É provável que o invasor esteja sozinho. A Renai manda ela se preparar agora mesmo. Está chegando. A porradaria vai começar. Mas quem chega é uma conhecida. E a Linfa fala. Ué, por que tu parou de repente minha parceira? A Baturi pergunta. Como é que ela tem estado minha nobre? Ela é um boss de uma das 7 danos maléficas também. A Renai pede desculpa por não ter percebido antes. Mas ela fala que está tudo bem. Ela que chegou sem aviso nenhum. E se você quer me agraciar com uma recepção calorosa. Então me dê o seu sangue. A Renai fala que agora não. A Baturi fala que isso é uma pena. E quem é essa pessoa nova aqui? A Linfa fala que se está falando com ela. Eu sou o ser supremo que governa sobre os monstros. O rei demônio. O 17 descendente do Asmodeus. A Renai fala. Não, não te apresentei ela não, né? Essa aqui é a Baturi. O chefe monstro do castelo de Shaichi. É um jovem rei demônio. Achou a energia dela bem comum. A Linfa fala. Peraí, Renai. Se eu ficar aqui como hospedeiro para o resto da minha vida. Eu poderia ver as caras de todo o chefe das danos. A Renai fala. Calma aí, minha nobre. Você é brincalhona. Por favor. Evite dizer coisas que não fazem sentido. Dizer que ficar aqui pelo resto da vida. Você não tem vergonha na cara. A Baturi fala que se ela é um hospedeiro. Então você não faz parte do núcleo antigo. A Linfa fala que ainda não. Já vem chegando seu servo. Muserguin Júnior. A Baturi fala que todo mundo saiu, hein? Mas não tá gostando da situação. Eles saíram sabendo do que tá acontecendo lá fora. E a Renai fala que não. O que foi que aconteceu? A Baturi fala que as aldeias próximas ao castelo foram destruídas. As aldeias estavam manchadas de sangue. Então os humanos definitivamente morreram. Mas não havia corpo. Todo mundo desapareceu. E não acredita que foi obra de humano. As manchas de sangue no chão apontavam em todas as direções. Como se estivesse fazendo o caminho. E de fato, eles estão em raste enquanto tudo isso acontece. O que pode significar essas coisas? Todos os corpos desapareceram em um instante. É verdade. Mas o número de pessoas que podem fazer algo assim é muito menor do que você pensa. A maioria dos mortos-vivos não tem inteligência. Os poucos que tem são conhecidos pelo título especial de ancião. O fato de um exército de mortos se mover significa que alguém está liderando eles. Erebos, o senhor dos mortos. O rei imortal. Suspeita que foi esse maldito. A Linf fala Erebos. Não pode ser verdade. A Baturi fala que não tem certeza ainda. Mas por enquanto, tem que avisar aqueles caras sem emoções. Há algum monstro aqui que pode levar essa mensagem? A Renai fala que não. Ela está totalmente sozinha na dungeon. Não pode sair. Mas eu confio no julgamento do senhor Shalo. Vai dar tudo certo. A Linfa já se mete falando que é isso mesmo. Esse é o momento perfeito para sair. Não tenho escolha. Vou ajudar o Lord Shalo. Tudo começou com a calamidade. O Tote fala que pouco tempo depois, a calamidade atingiu a Estim. Alguém incendiou um campo também de comida. Num incêndio que se espalhava rapidamente. As safras que estavam prestes a serem colhidas foram reduzidas a cinza. Não havia nada que pudessem fazer para impedir aquilo. Então rumores desagradáveis começaram a circular pela aldeia. Todos os grãos em locais onde a calamidade havia se espalhado estavam contaminados. E no momento em que colocasse na boca, contrairia uma praga mortal. Foi assim que este se tornou uma terra molde surrada. À medida que a notícia se espalhava, que até mesmo sua majestade o imperador tinha desistido da cidade. Todos os moradores aqui caíram em desespero. Mas mesmo em desespero havia uma esperança. Um casal de companheiros rico surgiu de braços abertos. Felizmente o casal não tinha sofrido com incêndio e tinha bastante comida. Eles abriram seu armário e distribuíram para todos os moradores. E graças às ações desse casal, alguns até mesmo acreditavam que deveriam trabalhar juntos para sobreviver. No entanto, no momento em que todos mantiveram suas esperanças e crenças elevadas, o casal foi encontrado mutilado na sua casa. Alguém que precisava de comida acabou matando o casal. E depois disso, ninguém na aldeia confiava em mais ninguém. Não havia como trabalhar juntos quando ninguém podia confiar nos outros. Para evitar serem roubados, eles se trancaram em suas casas e morreram de fome. Graças ao rumor de que os grãos estavam contaminados, ninguém toca. Felizmente as pessoas em nosso beco não morreram de fome. Ao contrário do que diziam os rumores, você ficaria bem. Mesmo se comer os grãos contaminados, até o momento. O grão não teve contato com seu corpo. Não há como estar contaminado. Vamos para a próxima parada então. Inicialmente, a maioria dos moradores pensou que poderia superar essa calamidade rapidamente. Esse é o resultado de tudo. Se você deixar um cadáver na rua, ele será infestado de inseto. E isso é o que acontece quando começaram a cavar buracos para colocar os corpos. Eles não queimaram. Entre aqueles que perderam suas famílias, havia bastante gente que ainda tinha arrependimento. O maior problema é que ninguém quer queimar ninguém. Pronto fala que eles podem fazer isso. Não pode. O Toti fala que sim, mas não mencionou antes. O casal que foi assassinado tem uma filha. Está dizendo que os pais da Rosalina também estão enterrados lá dentro. Pronto fala que entendeu. Então eram os pais da garota, hein? Aqueles soldados ainda estão guardando. Aquela entrada. O Toti fala que sim, eles guardam a porta com dois revezando. Mas em vez de ficar de vigia, é mais sobre controle. Dada as circunstâncias dos soldados que controlam o portão, realmente o Lorde é muito suspeito. Nesse caso não tem escolha a não ser encontrá-los. Métodos comuns não serão suficientes para descobrir sobre as agendas ocultas. E o Patrick falando que esse aqui é um ovo de árpia que roubou para esse exato propósito. Já que elas vivem em bando, ele deveria preocupar com isso. Mas vai cuidar disso de uma vez e depois poderão encontrar o Lorde. Isso é um ótimo plano. Foi o que ele idealizou, mas isso é genial. Com certeza foi um plano bem merda. Mas ninguém me disse que o bando delas era tão grande assim. Na direção dele vem um bando de galinha voadora, querendo o ovo de volta. Enquanto isso, na casa do Lorde, já tem uma pessoa falando, irmão, você tá bem aí? Mas o irmão dela, digamos que ele tá um pouco enforcado. Falando, Lara, você precisa viver minha garota. Lembre-se disso, você precisa viver. E a Lara já acorda toda assustada, falando, caramba, que sonho frio esse. E o Cleitinho fala, senhora, a senhora teve um pesadelo, não foi? A Lara fala que não, ela tá muito bem. Essa aqui é a Lady, a Lorde do momento. O Cleitinho pergunta se ela não vai dormir mais. A Lara fala que não, vai apenas pegar um ar fresco. Já faz algumas semanas desde que se tornou a senhora da cidade. Mas ainda lembra vivamente o dia que seu irmão morreu. Sua família fugiu com as grandes riquezas e a cidade não se recuperou. Só existe uma maneira pra ela sobreviver nessa situação. Deve trazer a cidade de volta à vida mais uma vez. Continua falando que esse cara prometeu a salvação da cidade, não foi? Você garantiu que iria me proteger, queria proteger o meu território. O Mascarado fala que sim, é verdade. Mas a Lara manda ele olhar pra janela. Essa é a salvação que você me prometeu? O Mascarado fala que não, eu ainda não cumpri minha promessa. Em breve, todos os problemas que atrapalham o residente serão resolvidos. E você não precisa estar preocupada. A Lara fala que esse homem nunca me diz nada específico. Mas como está agora, só pode acreditar nele. O Mascarado fala que tudo está se desenvolvendo bem. Então minha senhora, continue levando a sua vida em conforto. Em breve, todos os seus problemas vão desaparecer. A Lara fala que entende, vai confiar nele e espera mais um pouquinho. Mas já chega o Jorginho e fala, senhora, tem algo pra relatar sobre a segurança do seu território. De acordo com os relatórios dos guardas, houve um ataque de bando de árpias perto do portão. E dizem que um cavaleiro apareceu e parou o ataque sozinho. E a Lara fala, caramba, quem é esse cavaleiro? E a quem ele serve? O Jorginho fala que o cavaleiro ficou em silêncio e não respondeu nada. E ele quer se encontrar com você agora. Trouxe ele até o castelo. O Mascarado manda ela tomar cuidado. Não podem descartar a possibilidade que o cavaleiro seja um assassino disfarçado. A Lara fala que parece suspeito, mas não diminui de forma alguma a contribuição dele para salvar a cidade. É apenas natural para o governante enaltecer tal realização. Traga o meu cavaleiro. O Patrick já fala que é um cavaleiro errante e sal da senhora da cidade. A estrada para este não foi fácil, apenas por estar diante de você, nobre senhora. Sinto que meu trabalho duro foi recompensado. A Lara fala que a coragem dele é orgulhosa e protegeu tudo. Em nome de toda a cidade, gostaria de expressar minha gratidão. O Patrick fala que é uma honra, mas fica pensando que ela não parece ser uma governante à primeira vista. Julgando pela idade, deve ser a irmã mais jovem do senhor anterior. A Lara fala que nesse caso, de que família você veio, senhor cavaleiro? Fica um silêncio por um pequeno tempo. Fala que nesse caso, qual é o seu nome então? O Patrick fala que infelizmente está em uma posição de não deve revelar seu nome. Pede até desculpa. A Lara fala que se for assim, ele parece estar escondendo algo. Se eu pedir para você tirar seu capacete, você recusaria? O Patrick fala que seu rosto está cheio de marcas de batalha. É desagradável demais, onde metade da sua pele foi cortada. Se isso estiver bem para você, aceitaria sua ordem. A Lara fala para ele esquecer isso. Se ele está escondendo o rosto por consideração, não vai insistir. Mesmo que eu não possa dar muito, eu vou retribuir o máximo que puder, o que você deseja. O Patrick fala que nesse caso, eu gostaria de algo para comer como uma compensação. O que mais precisa em arte agora é comida. Dependendo de como ela responder, pode aprender mais sobre a situação atual no castelo. E dependendo de como ela aprender as coisas, pode falar sobre a situação atual também. E agradece pela generosidade dela. E isso é um pouco rápido. Ela respondeu sem alguma hesitação. Isso significa que dentro do castelo, não tem nenhuma escassez de comida. Então, por que ela permitiu que a vila passasse por tantas dificuldades? Sem contar que aquela energia que ele pode sentir é um morto vivo. Esse homem sente uma estranha sensação dele de parentesco. Fala, senhora, posso te fazer uma pergunta? Tem algo que está me incomodando desde o começo. Quem é você, seu maldito do lado dela? No meio da cidade, o Patrick conta tudo para o Prota que foi isso que aconteceu. E o Prota fala que mesmo assim, ele deixou você indo embora. O Patrick fala que simplesmente disse a ela que perguntou porque estava realmente curioso. E ela deixou apenas ir embora com isso. O Prota fala, caramba, você sentiu uma sensação de parentesco. Mas mesmo assim, você foi embora. O Patrick fala que esperava que lutasse com aquele cara naquele momento. É apenas porque sentiu uma sensação. Não significa que ele era um morto vivo. E caso a caso, o necromante também espele a energia de um morto vivo. Até mesmo alguns humanos que praticam magia negra. Dependendo do quanto seus inferiores se decompuseram. O Prota fala, caramba, quanto tempo você considerou supção, hein? Se fosse eu, teria batido ele na hora. O Patrick fala que é por isso que estão aqui. Para resolver o problema que você causou. Não está tentando destruir tudo. O que resta também não é seu maldito. Esqueceu? Você encontrou algo também? Prota fala que as pessoas aqui parecem acreditar que os grãos cultivados estão infectados com uma praga. Ele estava se perguntando porque a vila estava tão quieta. Mas é porque as pessoas aqui recusaram a comer os grãos e estão morrendo de fome. E aquela ladrão quer dizer a Rosalina. Ela continua correndo. Então é difícil de falar com ela. O Patrick fala que seria bom. Se aprendesse pelo menos alguma magia de controle de mente. Deveria ter trazido a Linf em vez disso. E o Prota com raiva fala, maldito, por que tu diz isso depois de eu estar aqui contra a minha vontade? O Patrick fala que não é como se tivesse opções. Ele recebeu comida também. O Prota pergunta se devem comer antes de começar a missão. O Patrick fala que não. Vão ganhar a simpatia da Rosalina com isso, meu nobre. Primeiro com a barriga. No outro dia, mais tarde, a Rosalina já está cagadinha de medo. O Prota dando para ela um pouquinho de comida. Perguntando por que ela estava tão assustada. Pega isso aqui e vem dividir comigo um biscoitinho. A Rosalina fala que esse é o pão que o bispo distribui. É uma coisa muito boa. O Prota fala, caramba, que bom. Ele me deu isso para vocês também. Vocês querem? Mais tarde, a Rosalina vai levando ele para um lugar escuro. Falando que tem uma pessoa aqui que ninguém pode saber. Está tão feliz que tem outro crente por perto. Ninguém por aqui acertou ela. Acredita neles. Mas não é estranho. É como se todo mundo fosse idiota. Especialmente porque disseram que receberam salvação. Sem nenhuma notícia. Desde que acreditaram sinceramente neles. Nobre cavaleiro. Você também pensa assim, não? Pensa. Finalmente chegaram. De uma forma estranha. Tem a sensação sinistra. E cada vez que ele veio nesse local. Está escuro. Então ele tem que tomar cuidado onde pisa. Para não troplessar. A calamidade aconteceu em Arty. Foi um teste dado aos humanos. Por suas ações maléficas. E aquele que causou isso. É um ser onipotente. Com a capacidade de transcender Jesus. Está a todos esses testes. Além disso. Aqueles que tem fé nele. São todas pessoas. São rosas e escolhidas. E o pessoal falou que ele está certo. É verdade senhor. E aqui está o pastor deles. Falando que por favor. Lembre-se da confiança que ele colocou na gente. E hoje vai partilhar o pão diário. Que eles nos deu. Prota fala que isso não é nada especial. É apenas uma lavagem cerebral simples. Que bando de otário. Todo mundo já vai ficando em pé. A Rosalina fala que eles chegaram na hora certa. É hora da comunhão. A vossa excelência vai distribuir o pão do altar para todo mundo. Prota fala. Pera aí. É o mesmo que o Patrick recebeu do senhor Conde antes. Como isso foi parar no castelo? A Rosalina fala. Nobre cavaleiro. Está contando isso apenas para ele. Quando ele salvar a cidade. Ele diz que aqueles com uma fé forte. Podem desfrutar de uma felicidade eterna. Nós nos tornamos mais próximo dele. E ele diz que se fizermos isso. Podemos receber um sacramento ainda mais virtuoso. Prota fala. Caramba. O que é isso aí? A Rosalina fala que não sabe os detalhes. Talvez vão receber mais carne em vez de lanche. Há algum tempo atrás o bispo também disse isso. Já chega o pastor falando. Rosalina você veio garota. Esta comunhão é bastante boa. Pegue com cuidado e coma depois. E chega no Prota também. Falando. Acredito que é a primeira vez. Espero que continue vindo. Frequentemente no parceiro. Toma aqui. Tenho certeza que vai ficar feliz. Com a nova vinda de um crente. O Prota fica puto. Falando. Ei maldito. O que você está fazendo? Já vai soltando aquele biscoito no chão. Pega ele pelo pescoço. Falando que ele está falando merda. Um humano pode não ser capaz de ver aquela mana. Mas eu posso. Não me importo com o que você faz com os humanos. Tô pouco me lascando. Nem pensa em fazer algo comigo. Sem saber o seu lugar. Seu merda. O pastor já fica com medo. Falando que ele não era um humano. Hein? O Prota fala que é bem esquecido. Sabe? Mas eu vou me lembrar de você. Tá ferrado se mexer comigo de novo. A Rosalina pergunta o que aconteceu. O Prota fala que nada não. Apenas disse pra ele que estava grato pela comida. Estava na hora de ir embora. E foram embora daquele local suspeito. O Prota disse que a sua fé é tão firme. Que quase não precisa de qualquer evidência. Na cidade isolada. Um bispo de uma religião falsa aparece. Usando uma mana desconhecida. Pra lavar o cérebro. E até mesmo monitorar as pessoas. E o cara até exala a energia de mortos vivos. Enquanto está ao lado da Lady. Mesmo alguém como ele teria dificuldades. Em não perceber. O contor organizado é tudo. Definitivamente. Tem alguém por trás de tudo. A Linf já aparece do nada. Falando. Ô Lorde Shalo. Como você sabia? Eu sabia que era o melhor de todos. E o Prota olhando pra ela. Falando. Puta merda. Que droga. Mais coisas irritantes. Apareceram pra mim ficar cuidando também. De noite. A Linf fala que quando ouviu. Que ele destruiu tudo. Se perguntou. Quão grande seria o estrago. Mas a paisagem aqui é agradável. A sua própria maneira também. O Prota fala que ela veio aqui. Porque estava curiosa. Certo? O que aconteceu? A Linf fala que a Baturi visitou um núcleo antigo. Ela disse que os mortos vivos. Atacaram a cidade também. Ela disse que algo ao normal aconteceu no castelo dela. E mostrou na direção pra essa cidade. E não apenas isso. A pessoa que provavelmente causou tudo. Foi Eribus. Prota fala. Bom. Eu acho que esse cenário é o mais provável. Mas é apenas um palpite neste momento. Não é mesmo? A Linf fala que sim. E estava pensando. Quando os mortos vivos atacam uma vila. Não é normal atacar com uma vantagem numérica? Atualmente. Este não parece estar particularmente forte. Então por que você acha que eles não estão usando essa estratégia de propósito, hein? Se o que eu estou pensando estiver certo. Eu acho que eles podem estar usando um fluxo de mana. Para usar sua habilidade. Para detectar tudo. Falando que sua previsão estava correta. Enquanto isso. Um corvo já fica gritando. E no meio dos corpos. Já estava pastu. Apenas lá. Falando. Haha. Está na hora de usar minha transfiguração. Virando um morto vivo. E fazendo sua magia. E um monte de pombo negro aparecendo. E o Eribus aqui. Falando. Você veio meu fiel servo magos. O Magos fala que sim. Senhor Eribus de todos os mortos. Estou dando o meu relatório final. Antes de você chegar na cidade. O Eribus fala que sim. Nunca vai esquecer dos seus esforços meu garoto. O Magos fala que só fez o seu dever. Como guarda geral. O Eribus fala que sim. Agora me diz o que tu tem para falar parceiro. O Magos fala que tem um intruso inesperado. O Eribus fala que é verdade. Recebeu o mesmo relatório. Do Vimeo. A pessoa que você encontrou. Ela estava vestindo uma armadura. Que exala energia dos mortos. O Magos fala que não. Ele não tinha energia dos mortos. Mas ele estava conectado. A uma profunda escuridão. E o Eribus aqui. Hum. Uma pessoa conectada. A uma escuridão profunda. O Magos pergunta. Se ele tem algum palpite. De quem poderia ser essa pessoa. O Eribus fala que não. Não tem como ele estar ativo. Não importa quais variáveis surjam. Devemos primeiro ocupar Heistin. Para adquirir o império depois. Lembre-se desse lugar. E antes de agir pela grande causa. Lembre-se de sempre ser cauteloso também. O Magos fala que profundamente está envergonhado. Da sua incapacidade. De cumprir a tarefa que confiou nele. O Eribus fala que calma. Vimeo pediu reforços no castelo do Senhor. Então enviou uma chã. Para o calabouço subterrâneo. Você precisa de reforços contra os intrusos? O Magos fala que no momento. Ele não enviou nenhuma mensagem mais tarde. Se precisar lhe fala. O Eribus fala que vai deixar essa decisão para ele. E vai indo embora. Desaparecendo com os pombos. Em breve. Os mortos vivos dominarão tudo que tem na terra. Não importa quem possa vir. Eles não poderão mais impedir a gente. Não importa quem seja. Desde que aquele monstro. Não venha atrapalhar a gente. E o Prota fala. Qual foi hein Linf? Você pode encontrar a pessoa que lançou essa magia. Ela fala que não tem como saber o certo. Na maioria das vezes. Para uma magia tão grande como essa. É comum escolher um método que mantém o fluxo contínuo do solo para sempre. Prota fala que então. Em outras palavras. Para eles manterem isso. A pessoa que lançou tem que estar por perto. Ela fala que sim. Esse poderia ser o caso. Mas não é uma garantia. Eles poderiam usar outro método. Para ficar mandando energia. É um palpite dela. Mas um meio que apoiaria magia grande o suficiente. Isso definitivamente vai requerer uma enorme fonte de mana. Se eles não planejam torcer os caminhos mágicos. Eles não teriam armazenado esse enorme pedaço de mana no solo. Se eles fossem esconder o meio. Provavelmente estaria lá. Aquele é o local mais suspeito. O castelo do Lorde. Claro que não podem ter certeza. É apenas uma especulação. O Prota fala que mesmo que não saiba o que eles estão planejando. Se fizessem uma bagunça. Antes de tudo. Alguém deveria investigar. O Patrick também está lá. Linfa você está ocupada certo? Ela fala que não. Esse cheiro definitivamente é suspeito. Patrick fala que esse calabouço subterrâneo. É inútil nessa situação. Um som suspeito. Vem vindo lá de baixo também. Assim que chega. Tem um ogrão muito feio cortando coisas. Fala que não é de admirar que o cheiro fosse ruim. Faz bastante tempo. Desde a última vez que viu. Um cutelão. Pede até desculpa por interromper. Enquanto ele estava trabalhando. Mas quem é seu mestre? O bicho já se vira muito puto. Falando. Sai daqui maldito. Pega no meu cutelão. Patrick fala que esse definitivamente é um ataque digno do seu porte. Mas não tem como um ataque tão lento. Me acertar sabe? Essa força. Mesmo com as duas mãos. Que medonho. Mas algo assim acontecendo em uma luta de dungeon. É bem engraçado. Isso significa que aquele homem. Aquele senhor. Os dois são uma dupla também não é? Não tem mais segredo. Agora temos uma confirmação. Suma seu merda. Com apenas uma mãozada. Já vai partindo o grão do cutelo no meio. E uma pessoa já vai aparecendo. Falando que isso é uma sujeira meu parceiro. Arrancando fora. O capacete do Patrick. Ele fala que isso é surpresa para ele. Até mesmo Durahan. Apareceu para a batalha. Você está preparado para a luta mesmo? Pergunta. Quem foi que mandou ele para esse lugar de merda? Mas o Durahan nem responde. Só vem para cima. Tentando fazer o golpe. Essa é a espada do pecado. Tenta mais uma vez cortar. Ela corre qualquer arma que se choca com ela. O que torna a luta contra ele bastante difícil. Ele é bem forte. É incomum para o Durahan. Não podem resolver isso conversando. Nós somos companheiros não vivos, meu nobre. Calma aí. Parei com isso. Um morto vivo de nível ancestral com inteligência se recusa a falar. Que pena. Precisa descobrir. Porque eles estão aqui. Fala que bem. O senhor deve saber de tudo também. Magia de baixo nível. Vai usando seu deslizante. Para o chão ficar congelado. Já pega um pedaço de cutelo. E fica tentando cortar o outro. Usando a fraqueza de espada. E o golpe poderoso. Não parece muito a fim de conversar. Não é maldito? Então. Não tem porque ficar enrolando. Vai cortar logo para o assunto principal. E vai pegar a espada emprestado. Não está usando de qualquer forma depois. Não é? Ou ficar com ela. Usa sua espada pesada. Cortando o Durahan em vários pedaços. Enquanto isso na cama do Lorde. A Lara fica falando que está frio. Mas o Patrick já aparece na frente dela. Falando. E a rei boa noite casada. A Lara fica nervosa. Não como todos. Entrar aqui no meio da noite. Sem dizer nada. O Patrick fala que isso é bem óbvio. Eu vim aqui por uma razão mulher. Você disse que o seu nome era Lara. Certo? Senhora Lara. Eu vou lhe dar cinco minutos. Para se explicar agora mesmo. E convoque aquele homem. Que estava com você ontem de noite. Assim que ela chama o cara. O Patrick fala que sente muito. Por ser tão tarde da noite. Mas eu me deparei com uma coisa bem estranha na minha caminhada. Mostra a cabeça do Durahan. Que é só um capacete. E ela pergunta o que é isso. Ele pergunta se ela mesmo não sabe. É o capacete de um Durahan. Lara. Não adianta se fazer de boba. Porque você está se aliando com os mortos vivos. Ela sem entender. Falando. Como assim? O que é isso? O Patrick fala que deixa ele decepcionado. Vai fingir ignorância até o final. Se isso não é ensinação. Então você nem mesmo sabe o acordo que fez. Suponha que ela seja incompetente. Já que nem sabe o que está aparecendo na sua própria terra. E aqui está o vinil. Falando. Minha senhora. Ele não é digno da tua atenção não. Por favor. Chame os guardas. O Patrick fala que pessoalmente. Matou do Durahan a Dunjo. Sobre a sua residência. E a Lara fala. Como assim Dunjo? Não estou entendendo é nada. O Patrick fala que é isso mesmo. Sua Dunjo está cheia de cadáveres. E vai tomar liberdade de te dizer mais uma coisa. Aquele homem também é um morto vivo. A Lara fala que não acredita nisso. Esse homem prometeu salvar minha cidade. Ao incriminá-lo. Você quem está ameaçando o rapaz de tudo. Fica toda desesperadinha. Mas o Patrick fala. Calma aí. Ô feminista. Você diria isso. Sabendo onde está a ameaça verdadeira. O vinil pede para os dois se acalmarem por favor. Senhor cavaleiro. O senhor mencionou o capacete do Durahan. Mas Durahan isso não são comuns. Mesmo entre os mortos vivos. O Patrick fala que sei. É verdade. Eu fiquei surpreso também. Não faz sentido o morto vivo de alto ranking estar num lugar como aquele. E mais. Aquele Durahan era mesmo estranho. Eles eram mortos vivos anciões. O que significa que terem ego. Mas estavam estranhamente quietos. O estilo de luta deles também era bem artificial. Então depois de destruir a alma. Fiz algumas pesquisas. No capacete. Tinha um círculo estranho mágico de controle mental. Esculpido na armadura. Isso significa o nome do dono. O nome dele era Machan. Ele era o vice-líder da equipe de subjugação dos irmãos Machan em Arda. Formada há 30 anos. Para subjugar o terrível morto vivo. Que estava atacando aldeias humanas. Diziam que ele era um cavaleiro muito habilidoso. No entanto perderam todo o contato com ele. Depois que ele foi enviado. Uma pergunta para você. Quem era o terrível morto vivo que eles estavam tentando subjugar? Eu agradeceria muito. Se você mesmo me respondesse sabe. Onde está o maligno morto vivo Erebos. Informante morto vivo em meu parceiro. E acabou. Onde está o maligno morto vivo. 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 Onde está o maligno morto vivo.